Olá pessoal, eu sou o Igor Echak, sejam bem-vindos ao meu Meta Espaço. Hoje trarei algo muito especial para vocês, um marco no canal, beleza? Para isso vamos usar esse aplicativo aqui, você já conhece ele, é o aplicativo que eu usei em alguns vídeos atrás, o Vermilhão Vamos lá, vai fazer uma obra de arte Vou dar uma de Dom Picasso Picasso não era Dom Olha, essa é a última obra de arte Não vou precisar Não vou precisar Ah Isso Então eu pego esse aqui, isso, agora eu preciso de uma... Isso, muito bom, agora como é que eu faço aqui... Eita, ali atrás... Iniciar nova pintura, isso destruirá todas as alterações não salvas. Sim. Beleza. Isso. Ai, eu quero bem grande. Pronto. Vamos lá. A minha novidade vai ser dentro desse ambiente. Eu quero... Isso. Vamos lá. Vamos começar... Vamos lá. 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 Pronto, vou começar com o meu... Aí Agora vamos começar... Aqui Não, não Isso Isso Não Ok? Não, não Muito bom Agora sim Ok? 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 Isso Tá chovendo E por incrível que pareça, também tá chovendo na vida real Ok? Ok? Amável Não Não Outra aí Opa Esqueci de apagar E Isso E Isso 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 É Isso Isso Muito bom! No final dessa obra, será revelado o motivo desse quadro. Espero que assistam, do início ao fim. Assistam, do início ao fim. Será uma grande revelação para o canal. Uma revelação única para o canal. Um marco para o canal. Estou contando... um... 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 Eu não quero que misture demais. Ficou muito colorido. Eu pensei em vários meios de fazer esse vídeo. Tem outros aplicativos, até acho mais legais do que esse. Mas nenhum deles daria para mim passar exatamente o que eu quero passar. Esse aqui vai mostrar. Agora eu coloco o que eu quero aqui. Esse aqui agora. Isso. 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 Está no sentido. Isso. 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 Não. E é mais gelo. Isso. Aqui ardeleu um pouco mais. Aqui ardeleu um pouco mais. Quero uma cor. Isso. Aqui ardeleu um pouco mais. Aí. Agora sim. Agora sim. . . . . . Isso, agora ficou legal. Isso, agora ficou legal. Muito bom. 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 Tchau. Muito bom. Isso. Tchau. Vamos dar uma... Vamos ver. Agora um tom de marrom. Um tom de vermelho. Um tom de azul. Então vamos lá. Opa. Azul. Vamos lá. 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 Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aquele mais ferramentas. É muito legal essa câmera. Aqui, ó. Acho que já vou começar. Opa! E aqui. Vamos ver. Tom. Isso. Isso. Vamos lá. Um. 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 O D3 desse, aí, é aqui. Ah, eu só quero dar uma apagadinha. O que eu achei muito... Não, mas eu não vou fazer isso não. Deixa você tranquila aí. O que eu quero de pincel agora? E aí... O que eu quero de pincelar? Um. 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 Agora vai dar o tom que eu quero. Não, ela está sobrepondo as minhas rajadas. Não ficou boa. E ali não dá mais para mudar. Deixa eu refazer minhas rajadas. Isso. É exatamente isso. Agora eu preciso... Nada. Ah, já sei. Um plano de fundo. Como é que eu vou fazer isso? Um plano de fundo. 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 Que coisa! Isso! Aí! Agora sim! Agora... Vamos começar a revelar? Ou faz mais uns toquinhos? Não, ficou bom não. Ah, acho que dá para nós começar a revelar, né? E aí, isso aqui... Não, isso aqui... Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau, tchau! Não. Esse aqui é macio. Esse aqui é o ideal. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Só que eu vou. Exagerar um pouquinho mais. Aqui ó. Não é esse não? Ah, se eu mudar. O pincel. Se eu mudar o pincel, eu mudo o trem. O que que eu faço? Aqui ficou bom. Aqui eu gostei. Aqui. Aqui, essa por. Aqui. 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 Só aqui... Isso. Então como é que eu faço agora a continuidade? Deixa eu ver... Deixa eu visualizar aqui... Deixa eu visualizar... Você está aqui, você está ali... Então vamos lá... Opa... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Isso... Agora sim... Uma cor diferente... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Ah não... Acho que o melhor mesmo é essa aqui... Para fazer essa parte... Mas pelo menos eu decorei a cor... Isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... Já vai começar a aparecer... Que eu quero que vocês enxerguem... Qual é o marco... No canal... Aí... Já deu para enxergar... Só ficou meio grande... Isso... Isso... Isso mesmo... Mil... O número... Vamos ver... Vamos ver... Um amarelo... 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 Mule. Opa, é um bichinho no meio, não ficou bom aqui ainda não. Eu achei que agora ficou bom. Eu vou começar lá atrás. Se eu colocar a tinta diluída, ela fica pulando de fundo. Muito bom. Isso. Isso. Isso, o GG agora já está saindo, né? Inscrevo. Inscrevo. Isso, gente. Mil inscritos. Mil inscritos. Chegamos a marca de mil inscritos. Deixa eu fazer esse teste aqui. Vou pegar o diluente aqui. Vou colocar aqui. Que é mais diluente. Eu consigo colocar em marca d'água? Consigo. Vai dar em marca d'água. Aêêêêê. Vamos lá. É tão barulhinho, ó Isso Laranjadinho Aí Hum, não deu certo, então Esse aqui não deu certo, não Botão S Inscritos Mil inscritos Isso Inscritos Isso aqui Não tem muita coisa mais pra fazer Já revelei Uma grande novidade Não, gostei não Deixa o original mesmo Não gente, essa é a novidade que eu queria Mostrar pra vocês O canal é Lushork Chegou A mil inscritos O próximo passo Próximo passo Vai ser alcançado nos próximos dias É, as quatro mil horas Exportar So E o outro. O eclê-se aqui. O eclê-se aqui. Vou clicar aqui. Não, não é isso que eu quero ver não. Eu quero canal. Tem que fazer login aqui. Fazer login. Tem que fazer login. Tem que fazer login. Esqueci que estou gravando. Quase que eu faço besteira. Isso. Eu não quero entrar em nenhum deles. Ah, entrei no canal. Pronto gente. É esses aqui. Quero só mostrar para vocês. Mil inscritos. Isso é mérito de vocês. Venham participar. Eu vou clicar aqui. Venham participar. Nas próximas. Dos próximos vídeos. Consegui os quatro mil horas necessárias. Falta pouco. Não falta muito pouquinho não. Mas já já conseguimos. Eu vou clicar aqui. Eu vou clicar aqui. Parou. Parou. Tá bom. Chega. É isso aqui. Eu teria como jogar para cá de algum jeito. Depois eu aprendo. Eu vou clicar aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De descobrir que... Chegamos... Chegamos a... Tem ochtear. Tem mil... De Daytona. Tem dificil aqui. Tem dificil aqui. Tem risco. Tem dificil. Tem dificil aqui. 1.000 inscritos. 1.000 inscritos. 1.000 inscritos. Isso aqui é para testar as cores. Não sei exatamente não. Fica legalzinho também. Esse aqui parece uma louça mágica. Esse ficou muito bom nome. Tá bom. Vamos lá. 1.000 inscritos. Sigam. Compartilhe. Venham participar e fazer esse canal crescer, eu conto com vocês. Salvar. Não tem outras obras de artes salvas aqui. Pronto, até mais, espero que tenham gostado, continuem se inscrevendo no meu canal, continuem participando comigo, deem sua sincera opinião do que vocês acham do meu canal Oiklishark. Espero que gostem, que curtam e que estejam aqui no próximo vídeo. Vamos voltar lá pra fora. Bom, de volta aqui no espaço Oiklishark. MetaQuest, espero que tenham curtido a novidade, que chegamos a mil inscritos e estejam aqui. Isso foi graças a vocês. Então, graças a vocês também, espero que ajudem a chegar a 4 mil horas, que é o nosso próximo objetivo nesse singelo canal. Então, o bordão de sempre, não se esqueçam, se inscrevam no canal do Oiklishark. Beleza? Agora é hora de se despedir, gente. Até logo, estejam aqui... Olha aí, o Tuxou bonitinho. Até logo, estejam aqui para o próximo vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Eu estou contando com vocês. Até mais. Agora é para valer. Fui.